Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece, eu sou a Cris Carmo Santos, se você já conhece, já está no canal, que bom, fico feliz que você esteja aí, sabe que a sua presença aqui é muito importante, tá bom? A cada semana eu vejo quem está chegando, deixando recadinhos, estou lendo, quando eu tenho um tempo eu respondo, bom, pra quem assistiu o vídeo de ontem, está esperando esse vídeo de hoje com certeza, porque lá eu fiz uma massa escaldada que serve pra naked cake, bolo no pote, bolo com bolos comuns, que ficou uma delícia, eu tinha de comer quase todo o bolo, assim, numa sentada, porque ficou lembrando aqueles bolos de infância, sabe, assim, aqueles bolos que não era pão de ló, apesar de eu amar a pão de ló, é a minha massa preferida ser pão de ló, porque ela aceita a geladeira numa boa, mas ficou bem gostoso, aquela massa, ai, perfeita, então, essa, inclusive essa massa eu aprendi em um curso, tem mais de 4 anos, eu usei ela só duas vezes, vou passar a usar mais vezes aqui em casa, e no vídeo eu citei, queria mostrar outra cobertura, então, vamos pra nossa cobertura, mas antes eu quero mostrar pra vocês a importância de vocês adquirirem a minha apostila, porque só assim eu consigo melhorar a... tudo, né, gravar mais receitas, blá, 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 um monte de coisitas mais, essa cobertura eu fiz ela porque tem pessoas no meu Facebook dizendo que não encontra com facilidade um chantilly, então eu dei essa e vou voltar com mais outra cobertura também, Então, vamos pra receita, vou fazer só metade da receita, tá bom? Então, aqui tem duas claras, eu ainda não vou ligar a batedeira, só vou ligar a batedeira quando a minha calda estiver chegando em ponto. Qual vai ser a calda? Como eu estou fazendo metade, então, aqui, meia xícara de açúcar, de água, uma xícara de açúcar, misturo agora, não misturo mais no fogo, tá bom? Quando eu estiver fazendo um ponto de fio, eu vou mostrar pra vocês, se ficar algum grãozinho de açúcar aqui, vocês tiram todos, tá? Pode dar problema na nossa calda. Quando estiver chegando no ponto que a gente quer, a gente liga as claras e bate em ponto de fio que eu mostro pra vocês. Agora que a nossa calda tá chegando em ponto de fio, eu vou ligar as claras. Quero mostrar pra vocês o fio da calda, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É quando a última gotinha faz um fio, ó, viu? De novo. A última gotinha faz um fio, viu? Agora a gente liga a batedeira novamente e leve isso aqui rapidinho pro fogo, eu vou estar aqui, ele tem que entrar aqui bem quente, tá bom? Eu só paiei pra vocês verem. Agora você vai bater até sentir que o bolo da batedeira tá quase frio, tipo morno mesmo, tá bom? Vou colocar um pouquinho de baunilha, mas se você tiver baunilha branca, pode ser a baunilha branca, tá? Está pronto. Agora vocês vão ver que linda. Vejam, brilhosa, linda, 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 linda. Agora vamos aplicar na nossa torta. Então, a ideia da massa era mostrar que tá pra fazer naked cake assando em discos separados. Daqui pro naked cake é só colocar um recheio firme num bico perlé grande e fazer uma generosa, uma camada generosa. Agora eu vou ter que demonstrar a cobertura, então eu vou ter que usar essa massa aqui no lanchinho de casa pra fazer a nossa cobertura. Galerinha, essa massa é tão macia que não foi preciso molhar e ficou deliciosa. Perfeita. Bom, o que eu estou fazendo aqui é usando um pouco de doce de leite que eu tinha em casa, vou fazer um pouco de coco queimado e só isso, só pro lanchinho de casa mesmo. Eu vou montar nesse disco aqui que eu não tô achando a minha tábua de madeira que eu queria mostrar nela, tá? Pronto. Então, o fio que fosse pra naked cake queria ficar alto, mas eu expliquei a vocês, né, que seria pra comer agora. Então agora vamos aplicar a nossa cobertura. Ela é linda essa cobertura, linda, maravilhosa, brilhosa. Vocês podem colocar cor nela, numa boa, tá? Oi! Não vou poder ir agora não. Não tenho balharina ainda, por isso tem essa confusão toda aqui, que a balharina ela gira, aí eu tenho que vir pra ponta da tábua, né? E assim, terminou de fazer essa cobertura, você tem que aplicar no bolo, não pode ficar muito tempo esperando, porque senão ela começa a criar o mar, né, e ela deixa de ser lisa e fica fofa. E se sobrar não dá pra usar, então faz pouco mesmo. Agora eu conheço muito... Quem? Ah, você, meu amor! Tá aqui, gente... Hum, quantia linda! Deixa eu colocar aí, né? Ela tá falando não, meu filho. Mamãe tá desligada. Agora, tem pessoas que amam essa cobertura aqui, tá? Tem gente que prefere essa cobertura do que chantilly. Porque tem pessoas que não suportam aquela gordura do chantilly, entendeu? E sempre assim, com essa cobertura, você pode caprichar mais no bolo. Realmente não fica enjoativo. Até porque... A minha mãe não era de fazer muito bolo, não. Mas na minha infância, as festinhas que eu frequentava, não eram tantas assim, a maioria era feita com essa cobertura. Inclusive, a mãe do meu esposo, ela fazia o comércio com aquela outra que leva... É... Eu até tenho a receita aqui, não dela, de outra pessoa. É... Gordura hidrogenada. Se você se interessar e deixa... Cris, eu quero aprender. Porque tem pessoas que não gostam mais de usar, entendeu? E se começar a tiver dificuldade de deixar a lateral bem lisinha, vocês pegam um pote com água e vai limpando e passando. Que ajuda a ficar lisa, tá bom? Bom, acho que essa aqui não precisa explicar a vocês não, né? Acho que não. Isso aqui todo mundo já sabe. E eu não vou deixar ela lisinha também, não, gente, que eu vou comê-la agora. A ideia aqui é mostrar a vocês a cobertura, né? Pronto. Nem vou fazer muito nha-nha-nha, não, tá bom? Cris, o favor, se eu fazer tudo isso, coco, recheio... Eu vou ensinar. É que, na verdade, o vídeo é só pra vocês já aprenderem a massa, né? Que eu usei aqui, tem outro vídeo. O vídeo e a cobertura. E tá ficando tarde também, minha cozinha tá escura, tá? Mas fique tranquilo que eu vou voltar a ensinar vocês tudo direitinho, passo a passo. E aí, assim, como eu tinha que ensinar a cobertura e a massa, nada mais justo do que mostrar como aplicar. Então, eu mostrei que seria no naked cake e que seria também no... ou bolo, ou bolo de pote, tá? Coloquei coco na lateral. Coloquei pouco. Tá conseguindo ver? Acho que não, né? Bom, como eu disse a vocês, a ideia não é mostrar o bolo, a decoração do bolo. É... Dá pra vocês mais uma opção de cobertura, tá? Vai me desculpando aí pela luz, a luz, porque não deu. Me atrasei aqui hoje. Ainda tem um vídeo de bolo de pote pra gravar não sei que horas. Editar, fazer janta, dar banho-filho, muita coisa. Sobrou um pouquinho do nosso coco aqui. Eu vou colocar aqui no meio. Só pra falar que eu não falei do coco. Gente, não brinca comigo, por favor, tá? Pronto, a torta tá finalizada. Eu vou pegar meu celular. Não reparem a bagunça. Eu vou pegar meu celular aqui pra tentar mostrar a vocês com outro ângulo. Pra vocês verem que o celular não tá legal. Que o bolo tá bonitinho. A sujeira aqui não conta muito. Quer dizer, que não dá pra contar muito, né? Olha só que lindo. Eu tô filmando aqui com o meu outro celular, tá vendo? Olha. O que tá precisando mesmo é ter calma. Depois eu volto com mais calma pra vocês. Pra fazer um bolo com carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Então vamos pro momento beijo agora. Tem uns beijinhos aqui especiais. E eu tenho uma companhia maravilhosa. Que é meu filhote. É um beijo especial para Ana Beatriz Pinheiro. Então eu tô olhando pra bolinha. Tá. Quando eu falar o nome, você manda beijo. Primeiro beijinho, Ana Beatriz Pinheiro. Cadê o beijo? Beijo. Primeiro beijinho, Ana Beatriz Pinheiro. Beijão pra todas vocês. Beijo. Fique ligadinho aí no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.